Música Dom Verzildo Cardeado Carmo da Silva, este bem a deten, Matibian Paulo Pereira dos Santos, Fou contribuição na Caxba Timor-Leste, Lio Rússi Música Sadojo Paulo Pereira dos Santos, Ramuto Coabílio Aroujo, Halo Recuperação da Música, Hino Nacional Pátria Pátria e Atina Rihurua Rua, Maestro e Compositor da Música Hino Nacional, Macanesan Música Nacional Um Minuto de Silêncio, Nebeho Netitlu Hanoi Açoain Sira Nebe Mate. Música Ne, Hanano e a Cermônia Nacional Sira Rorifó Menazem Bairro Ixira. Música Nacional Juventude Lorico Açoain, Namos Música Nacional Hasoro Loron Fon, Nudar Marcha Educação. Sadojo Más Participa e a Manifestação, 12 de novembro de 1991, Nebe Icus Mai Acontece, Massacre Santa Cruz. Rolidicação Sadojo Paulo Pereira dos Santos, Nhanne, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, Considera Sadojo Fou Onan e a Contribuição Batimor-Leste em a Luta, Lio Rússi Música. Dom Virgílio Ratua Assunto, Nhe, Rafoi Infobensaba Matibian, Nhe Issen Mate, E a Salão Paróquia Balide, Sabado Semana Nhe. Sadojo Fou Onan e a Papel Ita Label Nhe. É, Mãe Dane Bé, Simples, Mãe Bé, A Contribuição, Nhe Venia Fogo, A Rai Dane, A Nhe Saí Tota Tene, Simples, Nhe Venia, Nhe Venia, Nhe Venia Fogo, Mãe Bé, Bé, Nhe, A Júra Teteves, Pouco Dane, Rai Dane, Seja na Unidação, Nhe Mós, Nhe Mós, Nhe Regres, A Tita Tene, Utiliza, E, Tene, Nhu, Nhe Mãe Dane, Nhe Mãe, Nheегre ele, Mãe Bé— Nhe, E, Lhe narciss про function 3. O Sr. Paolo Niamate, NhePCR, Upa, Nhe, Upa, Nhe, 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 Nhe litoni pa ilhow permanentim changesim şome, nhe, 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 Eu tenho 50 anos, em dezembro e em dezembro eu tenho 50 anos e eu aprendo com você. Eu leio minha dedicação, minha sacrifício, até ofereço meu ano. Talenta me estabeleciado e eu lembrei, mas assim eu useiala e um pouco. Nós estamos aqui em Santo Cir, a nossa cidade. Akbar, eu tenho a entrar em música e eu sempre entro some hierro, mas eu não lembro. Então, eu lembro a minha capacidade para quem também me empre сч회 poes hours e superamos. é ter tentar sair de uma missa, não era roma, que cor do Santo Síliano canta, eu senti até vez, não é uma bispo, não é uma roma, não é uma roma, não é uma barca no meu filho já falleva na roma com, Lê Rússia, por Lê Rússia e Línea Línea. É o nome do bispo, esse bispo de Línea Línea, que agradece a você, Sr. Paulo. Eu quero agradecer a todos nós na igreja, e eu quero agradecer a todos nós. Eu agradeço muito bem, a todos nós. Eu agradeço muito bem, Antônio Maroma, Santa Cecília, Sina Fátima, Lima, e eu quero agradecer a todos nós, e eu quero agradecer a todos nós. Eu agradeço muito bem, Antônio Maroma, Santa Cecília, e eu agradeço muito bem. Sado de Paulo Pereira dos Santos, Mórici Alospalos e Aloron Lima, Fulano dezembro, Tinang Rihungida, Atusia Hitu Nulu, Oanda Rua, Kusi Matebian, Diogo Pereira dos Santos, no Matebian, Aurora Nunes. 2 de novembro 3 de novembro 3 de novembro